Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco sobre a morte do ex-namorado da Ariana Grande Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este assunto? Então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo na e-book de informação vários links sendo que um deles aí é o link para o pompoarismo onde você vai ter dicas incríveis de como deixar a sua vagina mais fortificada E recentemente o ex-namorado da Ariana Grande morreu supostamente aí por overdose e muitas pessoas resolveram ir nas redes sociais da Ariana Grande e acusá-la aí de ser culpada pela morte do ex Uma coisa que é muito importante a gente entender é que mulher nenhuma é rehab de ninguém Se o cara ele tá com problemas aí com drogas ou até mesmo com álcool A mulher ela tem todo o direito aí de se separar desse sujeito Claro, quando eu falo isso a mulher ela pode ajudar até um certo ponto Só que ela ajuda até a página 3 Se o sujeito ele não quer se reabilitar, não faz nenhum esforço para mudar Gente, não vai ter mulher nenhuma que vai mudar isso Não adianta você pensar assim, ah não, mas comigo vai ser diferente Agora ele vai mudar não, se ele não quiser mudar ninguém vai conseguir mudá-lo, tá A pessoa tem que ter a iniciativa da mudança E sim, nesse caso, a mulher pode ajudá-lo, né Acompanhá-lo aí ao médico, nas terapias e tudo mais Mas a partir do momento que ela percebe que o cara não quer mudar O que ela tem que fazer, ó, é cair fora Porque quando você lida com um sujeito que usa drogas Um sujeito aí viciado em álcool, por exemplo A vida se torna um inferno E assim, todo mundo tem direito a ser feliz A mulher ela tem o total direito de não querer esse tipo de relacionamento Porque é um relacionamento que vai causar muito sofrimento Isso quando não se tornam violentos Quando usam substâncias psicoativas Quando bebem demais, tem homem que chega a agredir a mulher Então se você tá num relacionamento assim E você vê que a pessoa absolutamente não quer mudar Cara, termine enquanto é tempo E eu acho que ninguém tem o direito de ficar julgando outra mulher Falando, olha lá, você é culpada, você não ficou com ele Cara, foi uma coisa que ela fez pensada Ninguém sabe o que ela passou pra ter tomado essa atitude, entendeu E de novo, nenhuma mulher serve como reabilitação de um homem Se um homem não quiser mudar, ninguém vai conseguir mudá-lo Isso é uma regra geral Então a pessoa tem que tomar a iniciativa de sair dessa vida e de melhorar Acaba sendo muito cruel a gente colocar a responsabilidade da morte nas costas de uma pessoa Só as pessoas mais próximas sabiam o que ela tava passando A gente não tem noção da luta da vida do outro Eu achei muito desumano e cruel irem lá nas redes sociais e ficarem culpando a menina Porque ela tinha se separado do cara e o cara depois uma overdose Que não foi culpa dela, porque ele que teve a iniciativa de usar drogas Então, vamos com calma, né? Não vamos ficar culpando, julgando outras mulheres pelas suas atitudes E por querer ter um relacionamento saudável Porque com esse tipo de pessoa a droga acaba tomando uma proporção tão grande Que só há espaço pra ela, o outro fica de lado Então é essa a mensagem Mulher não é rehab de ninguém, tá? Não somos reabilitação e você não vai conseguir mudar o outro A não ser que ele queira ser mudado E aí sim, nesse caso, vale a pena você ficar ao lado desse cara E ajudá-lo a sair dessa, tá bom? E vocês de casa, o que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique você já será inscrito Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo Um beijão, mais um beijão bem grande nesse coração gigante Fique na paz e até a próxima Tchau Tchau